Aí, hoje eu vou falar aqui sobre esse evento 7-Day Carnival. Nesse evento todo mundo já participou, porque quando você cria uma conta, você tem esse evento, só que aqui em vez de ter isso aqui, vai ter fragmento do Kyo. Ok? Bom, quem não se lembra desse evento, funciona assim. No dia 1 até o dia 5, ele vai liberando listas de quests, e listas como essas aqui. Fazendo essas quests, no sétimo dia, você vai poder pegar uma quantidade de Power Fragment. Ok? Então no caso vai ter 100 quests, fazendo 100, você vai conseguir 100. Aliás, o mais importante é, a cada 10 quests que você faz, você vai poder pegar mais 10 aqui. Então no meu caso, eu fiz 4 só, então eu não pego nada. Se eu fizer 14, eu só pego 10. Ok? Então, sobre o dia de hoje, temos aqui que fazer até 750 campanha principal e até 150 campanha elite. Eu falo uma coisa pra vocês, dá pra fazer tudo isso, todas essas quests aqui, só com energia a cada 5 minutos, comprando SP duas vezes, eu comprei 3, mas só com duas já dá. Pegando toda a energia dos amigos e toda a energia das diárias aqui. Ok? E toda a energia de 5 minutos. Então, só comprando duas energias aqui, é possível fazer todas essas campanhas elite e principal. Ok? Lembrando que, é bom você fazer mais ou menos equilibrado, ó, acima de 20 na campanha elite, e acima de 100 na campanha principal. Por quê? Porque, pode ser que aconteça de, no final, você quer fazer campanha elite, e você acabe tendo que fazer de alguns lutadores que você não quer. Ok? Então, faça aí de forma equilibrada todos os dias aí, uns 20 da campanha elite, e você vai estar ok. Sobre os outros dias, então, a minha recomendação sobre os outros dias é o seguinte, não upe nada no seu time nos próximos 4 dias aí. Não upe nada, 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 inclusive hoje. Por quê? Porque pode vir evento tipo assim, upe talento. Eu gastei já talento antes de ter começado esse evento, e se tiver quest upe talento, eu não tenho ponto. Simplesmente não vou conseguir fazer. Ou pode vir, upe artefato. Se você gastar artefato, você não vai ter fragmento, não vai ter essências. Ok? Então, simplesmente não upe nada. Deixa seu time do jeito que tá aí, até daqui 4 dias. Pode vir também, no evento gaste gold. Então, você vai ter que economizar seu gold aí. Outro evento que é importante é... Ganhe gold. Ok? Então, aqui você tem aí algumas recompensas de gold. O que você pode fazer isso aqui? Você vem aqui, loga, e vai liberar o botão. Mas você não pega a recompensa. Você espera, deixa aqui. Conforme você vai entrando, vai liberando os botões. Mas, não pegue. Eu peguei aqui porque eu tinha esquecido, mas... A ideia é que você deixe essa recompensa aqui. Aí, se vier o evento de ganho e gold, você simplesmente vai e pega tudo. Ok? O que mais? Vai ter evento de gastar diamante, dar recharge de diamante. Esses aí, pra quem não costuma gastar, não tem por que fazer. Ok? Então, chegando aqui, chegando no final desses eventos, geralmente você vai ficar aí com 60, 70, 80 no máximo. Dificilmente você vai conseguir passar do 90. Muito difícil. Então, no final aí... Então, isso aqui você vai poder pegar no último dia apenas. Então, você pode ver que é libera em 5 dias e 10 horas. E aqui, o evento acaba em 6 dias e 10 horas. Ok? Então, só no último dia você tem que vir aqui e pegar. Lembre-se de vir aqui e pegar. Senão, pode ser que aconteça de você esquecer e não receber. Eu não sei se eles mandam no e-mail. Tem vários eventos que ele manda no e-mail, né? Mas, não se arrisque. Venha e pegue no último dia as caixas de Power Fragment. Mas, só cliquem aqui em Claim, depois que vocês tiverem certeza que vocês não vão conseguir pegar mais uma dezena aí de quests. Ok? Bom, é isso que eu tinha pra falar por hoje. Até a próxima. Tchau!